Como pintar pele dos seus desenhos no meu estilo? Me ajuda aí a bater um milhão no YouTube. Primeiramente, eu pego um tom entre o laranja e o vermelho. Em seguida, eu faço toda a pintura base com essa cor. Depois disso, eu deixo esse tom um pouco mais quente, indo pro vermelho. Além de escurecer e saturar um pouco mais, fugindo do branco. E eu começo pintando o rosto, com as partes mais quentes e também mais escuras. Um exemplo disso é a bochecha, o nariz, a boca, as pálpebras e a sombra como embaixo dos cabelos. Em partes mais macias do corpo, eu tento deixar a transição das cores mais suaves e circulares. Em partes do corpo, como os ossos, que são um pouco mais duras, eu tento deixar a transição também um pouco mais sólida. Criando uma variação bonita. Além disso, eu vou usar uma cor fria, como o azul, como luz secundária. E antes de mostrar o resultado, se quiser, eu vou processo dessa, tem lá no TikTok. Essa é uma das minhas artes que eu mais gosto. Se curtiu, deixa seu like e me segue aí. Falou!